Dando sequência, vamos agora falar, olha só, nós falamos aí da previsão do tempo, né? Falamos também dessa questão aí de como será no mês de abril. Agora, nós vamos conhecer um projeto que voltou a ser realizado em Três Lagoas, que é Leve Esperança a Pacientes de Hospitais. Através da música, é o projeto Harmonia e Esperança. Vamos conhecer. Instrumentos que tocam melodias de amor e que levam a esperança de dias melhores a muitas pessoas. Este é o projeto Harmonia e Esperança, que após dois anos paralisado por conta da pandemia, voltou a ser realizado através de uma parceria da Secretaria de Educação e Cultura, da Diretoria de Cultura e do Núcleo de Música de Três Lagoas. Já dizia o poeta, o artista vai onde o povo está. Pensando nisso, um grupo de quatro amigos criaram um projeto muito interessante em Três Lagoas, que leva a música para várias instituições de saúde de Três Lagoas, ajudando assim também a melhorar aqueles pacientes que estão acamados e também os funcionários que muitas vezes precisam ouvir uma boa música para também relaxar. O Harmonia e Esperança é um projeto que leva a música como forma de intervenção social, trazendo alegria e força aos pacientes, familiares e colaboradores das várias instituições de saúde de Três Lagoas. No início de 2018, eu fui convidada a trabalhar no Núcleo de Música da Diretoria de Cultura. E eu já trabalhava dentro do Hospital Auxiliadora como professora de violão, professora de música lá dentro, ministrava aula para filhos de funcionários lá dentro. Então, quando eu fui para a cultura, eu precisei sair de lá porque era muita demanda de trabalho, eu fiquei na Diretoria de Cultura. E eu fiquei aquele ano lá meio assim, falei, puxa, eu podia tentar voltar para o hospital de outra forma. Em 2019, os professores vieram e sozinha eu não ia conseguir fazer esse trabalho. Então, quando eles vieram, surgiu aquela conversa com eles sobre esse projeto e isso foi crescendo em nosso coração, de além de levar a música de forma como professores, ali dentro da Diretoria de Cultura, trabalhar com algo a mais que, no caso, é o projeto Harmonia e Esperança. Então, ele surgiu de nossos corações em conjunto. As apresentações do grupo são realizadas semanalmente em um tempo estimado de aproximadamente 40 minutos em hospitais, lá de idosos, APAI e várias outras instituições. Todas as sextas-feiras, no período vespertino, nós marcamos, nós agendamos com antecedência, entramos em contato com o hospital, eles autorizam a nossa entrada no hospital e toda sexta-feira a gente vai para alguma instituição. A gente tem ido no hospital da Cacemos, na auxiliadora, no lar dos idosos. Então, assim, além de trazer esse benefício para a alma dos pacientes, eu acho que para nós também é muito importante, nós como profissionais da música, a gente entende para que nós viemos a esse mundo, através desse projeto. O John é professor de violão e músico há 14 anos, foi aluno da Elisângela e hoje também faz parte do projeto. A gente já conhecia, já tinha conhecimento da diretoria de cultura, né? Eu fui aluno há um tempo e fui aluno, inclusive, da Elisângela, que hoje é a nossa coordenadora ali do núcleo, né? E quando eu tinha voltado do conservatório, um tempo que eu tinha estudado, surgiu essa oportunidade de a gente formar um grupo ali na diretoria de cultura com uma camerata acadêmica, com o maestro Francis. E aí, posteriormente, surgiu a oportunidade de a gente trabalhar junto ali na diretoria de cultura. E em 2019, foi quando surgiu o projeto, a gente tinha essa iniciativa de ir nos hospitais, mas nós não sabíamos o impacto que isso ia gerar, porque no ano posterior a gente teve a pandemia, né? Então, foi aí que a gente mais percebeu o quanto era importante a música para uma questão terapêutica que a gente tem. E isso, para a gente mesmo, foi algo também curador, né? Porque, num período em que todo mundo estava, assim, duvidoso de como seriam os trabalhos, a gente conseguiu desenvolver um trabalho e trazer uma esperança para essas pessoas que estavam ali naqueles locais, né? Para ele, a felicidade maior é levar um pouco de alegria com o seu instrumento e poder fazer o que gosta, que é tocar e levar a arte através da música. Para mim, é algo bastante importante e também é uma questão de, assim, uma alegria imensa, né? Porque a gente, além de proporcionar isso para a população, além de a gente proporcionar isso, a gente também recebe também. Então, não é só doar, né? Nós recebemos à medida que nós oferecemos algo que é a nossa paixão. Música Música